Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos rezar e fazer oração para o trabalho, para pedir assim por nosso trabalho, agradecer e para quem não tem o trabalho assim, o trabalho assim, do qual tem o retorno assim, digamos financeiro, não é? Que trabalho tem de tantas formas assim, viu? Ou seja, qual for o trabalho assim, vamos pedir a abertura de caminhos também para esse trabalho. E o maior trabalho assim que nós podemos ter na nossa vida é o entendimento espiritual, do qual faz assim a gente abrir a noção, deve fazer assim abrir a noção para todas as outras coisas da vida. E aí então eu vou pegar assim um trecho da Bíblia assim, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, que é a primeira carta aos Coríntios, as cartas de Paulo assim, não é? Então eu vou pegar assim a Sagrada Escritura, isso já pedindo licença para o Papai Maior assim, para que a gente possa, para que ela possa fricundar em nosso coração assim e a gente possa compreender assim, de maneira imparcial, servido para a nossa vida assim e para respeitar a todos os outros também. Então a leitura é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos dos 50 até os 58. Então vamos lá, isso, lembrando assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos dos 50 até os 58. Seremos transformados, começando a leitura. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber herança no reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Vou dar a conhecer a vocês o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. De fato, é necessário que esse ser corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que esse ser mortal seja revestido da imortalidade. Portanto, quando esse ser corruptível for revestido da incorruptibilidade e esse ser mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, sejam firmes, inabaláveis, façam continuamente progressos na obra do Senhor, sabendo que a fadiga de vocês não é inútil no Senhor. É assim, palavra do Senhor, né? Então, assim, vamos compreender. A Bíblia sempre deve ser lida, sabendo a dimensão histórica dela, o que se passou, onde foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Senão a gente corre o perigo de interpretá-la, a ver o prazer assim, e segundo interesses de cada um assim particularmente. Claro que Deus ilumina a gente, mas temos que tomar muito cuidado, não é? É, a vida fala assim, Deus fala assim, Ele vai nos dar a vitória. E bem no final dessa leitura, Ele fala que nada vai ser em vão. Vamos só recordar assim, o último versículo lido assim, dessa carta aos coríntios. Isso não vamos generalizar, não é? Assim, queridos irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Façam continuamente progressos na obra do Senhor, sabendo que a fadiga de vocês não é inútil no Senhor assim. Isso. Então, todo esforço, toda dedicação, tudo aquilo que você fizer de bem assim, fazendo assim a sua responsabilidade. Isso. Às vezes somos seres pecadores, falhos, mas vamos fazer o possível, né? E temos que fazer o máximo do que pudermos assim para cumprir essa responsabilidade. E esse trabalho assim. Isso. Se nossos caminhos assim, a gente encontra pessoas assim, que às vezes ocupam um cargo maior, seja qual for a empresa ou o lugar. Isso. E às vezes quer se tratar um de um jeito, outro de outro, aí há uma certa injustiça. A gente entrega nas mãos de Deus. Eu, com o tempo certo, ele vai pondo as coisas. A gente não precisa de pôr as nossas mãos. Porque a vida se encarrega de colocar cada coisa e cada pessoa no seu lugar. Quem é ruim se destrói sozinho. Quem é mal se destrói sozinho, sim, pelas suas próprias ações. Mas é sempre dada a oportunidade assim, de melhorar e aperfeiçoar. Pois a vitória é certa. E Deus é um Deus amoroso de perdão. É aquele que nos faz assim, vencer. E às vezes, para chegar a essa vitória, a gente precisa de passar por várias coisas assim, para observar e aprender isso, para ser melhor. Então, que os nossos trabalhos, os nossos caminhos, a gente faça por onde? Nos nossos esforços. Isso nas nossas buscas. E assim, a oração em silêncio é bem bonita assim para Deus, não é? Sem ficar anunciando e falando assim o que você fez ou deixou de fazer. Esta, sim, é muito forte. Então, vamos rezar assim para o trabalho, assim, pedindo as graças e as bênçãos celestes. Isso, que essa fadiga intensa, assim, a gente possa também descansar. Porque a gente também tem que obedecer a lei do corpo. E quando o corpo fala, descanse, a gente precisa descansar. Senão a gente fica doente, não é? Vai acumulando tensões, cansaço. O corpo fala, precisa descansar. E se transforma em alguma enfermidade, assim, para o corpo. Isso, e aí é onde a gente também vai, assim, parar no hospital e todas as coisas, assim. Para lá também aprender, às vezes, assim, e fazer o corpo descansar. Tudo foi nos colocado, assim, para a gente aprender. Até aquilo que a gente chama de mal, assim, que a gente, às vezes, julga como mal, ali tem uma lição, não é? Que a gente possa entender isso. E que o trabalho, assim, seja consagrado. Que ao levantar, Deus me deite, Deus me levante. Os seus anjos, assim, me proteja. Isso, e nos proteja. Então vamos rezar, assim, pedindo, assim, pelos nossos trabalhos, pelos nossos caminhos. É, ó Deus, assim, forte, poderoso, triunfante. Deus, Deus, Deus daqueles que vencem as batalhas, as barreiras. Deus que nos coloca em pé. Que nos dá alegria de superar tudo isso que é difícil. Que abra, assim, os nossos caminhos, junto às forças maiores. Dando, assim, aquilo que a gente merece dos nossos caminhos, dos nossos passos. E que, pouco a pouco, a gente faça por onde e para chegar até lá. Isso dê firmeza no nosso trabalho. Coerência e competência para falar aquilo que tem que ser falado. Isso, que a gente firme e forte, assim. É, pela força, assim, de todas as proteções, assim, maiores, assim. É, aqueles entes de luz foram colocados nos nossos caminhos. E ao qual foi radiado os nossos passos. Para, assim, ser pessoas, assim, a serem observadas, assim. É, naquilo que fizeram, assim, pela humanidade em forma de amor. Em prática de amor. É, e assim, eu vou pedindo, também, para Deus, cungindo os passos meus. Isso, pedindo firmeza nos meus caminhos. Isso, e assim, cumprindo a minha obrigação, sabendo, assim, que precisa de melhorar. Que eu possa, assim, firmar cada vez mais os meus passos, também. Você vai firmando os seus, assim. Pedindo a luz e a proteção. Isso. Pede, ó Deus, de nosso auxílio e socorrendo sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor nosso, é o meu zeloso guardador. Se a ti nos confiou, me confiou, a piedade divina sempre nos rege, me rege, nos guarde, me governe, ilumina. Amém. Que Deus assim possa abrir a si os nossos caminhos e a gente possa afirmar os nossos passos fazendo por hoje. Isso sobre a divina proteção e Deus do alto. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela Santíssima Trindade, assim que é uma só e só Deus. Isso que Deus nos ilumina, assim, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso, firmeza nos caminhos. Fiquemos em paz. Isso, e assim, firmeza nos caminhos e força na caminhada. Sem desanimar, é a fé que nos leva adiante. Um grande abraço.